Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito mais que bem-vindos ao canal Ronaldo Oliveira e hoje dicas para vocês sensacionais, um botzinho em chat GPT para criar promptes automáticos para você que tem dificuldade e não sai daí duas perguntas frequentes, o pessoal sempre fala, o que é que eu vou fazer com as minhas imagens depois de geradas, onde eu coloco, onde eu vou colocar, o que eu faço com elas então vou deixar para vocês um link na descrição, para você que quer criar quadros com as suas imagens geradas com IA, beleza? É um curso é claro, ele é pago, caso você tenha interesse, dá uma olhadinha depois aí preço bem acessível para todo mundo, então pergunta respondida o que você pode fazer com as suas imagens, olha só com alta qualidade, todas as dicas para você passo a passo, tudo certinho, beleza? E outra coisa, não consigo gerar promptes de jeito nenhum, não tenho ideias, não sei fazer, então o foco do vídeo de hoje é isso, tá certo? Mas antes de mostrar para você tudo certinho para você criar suas imagens sensacionais com um site gratuito também vem fazer parte do nosso Discord, aqui na nossa área, aqui neste canal promptes da galera, onde eu deixo todas as dicas para vocês de parâmetros para este tipo de fúgio, bot chat GPT para Leonardo aí para quem gosta de utilizar o Leonardo também, várias dicas para vocês é só pegar aqui de forma gratuita e aqui no Mostre Sua Arte, todas as imagens que tiver Ronaldo Oliveira se você gostar, você pode vir aqui e baixar tranquilamente sem problema nenhum, e tamo junto, valeu? vamos então para o foco do vídeo de hoje, que é a gente criar um bot chat GPT para criar promptes automáticos e depois a ferramenta gratuita para você criar suas imagens e colocar no seu computador ou celular também bom, muito simples, eu vou deixar para vocês em português aí na descrição a única coisa que você vai precisar é colocar isso aqui dentro do chat GPT é claro, você vai ler com calma isso aqui, altera como você quiser adicionando mais informações ou retirando informações da forma que você achar pertinente, achar mais interessante para você então preciso que você se torne a melhor máquina geradora de promptes coloquei características, as ferramentas de utilização características também de construção do prompt então 4K, 8K, 64K, renderização 3D, HDR, UHD, fotografia, profissional, oriental, renderização realista, etc você pode adicionar mais coisas coloquei aqui também uma observação para eles isso é muito importante e deve ser seguido sempre em todas as solicitações do usuário promptes com quantidade de caracteres você pode aumentar ou diminuir pedir para ele colocar 3 artistas de referência também referentes ao estilo que a gente vai pedir já vou mostrar para vocês certinho pegando isso aí que está na descrição para vocês este comando de bot nós vamos para o chat GPT pode ser no chat GPT ou qualquer outra ferramenta semelhante, similar, não tem problema nenhum vocês terão resultados parecidos, tudo bem? para quem nunca utilizou o chat GPT é muito simples conta de Gmail você pesquisa chat GPT se cadastra com conta de Gmail você vai cair nessa área aqui aí para a utilização do nosso bot você pega ele na descrição vendo o chat GPT, nova conversa cola ele aqui quando você colar este comando para o chat GPT ele vai responder que entendeu tudo certinho e aí é muito simples você vai fazer o seu pedido com o estilo que você quiser por exemplo estilo steam punk vou fazer bem simples uma mulher cowgirl e vou colocar pôr do sol pôr do sol cidade do velho oeste olha uma coisa interessante quando você colocar teu prompt com a ideia que você tiver aqui coloca um estilo e vai testando estilo cartoon gato fofinho estilo Pixar Disney um gato fofinho vai fazendo o teste para ele construir para você depois que você colocou as características principais você dá um enter e deixa o chat GPT fazer o resto para você então ele está construindo aqui para a gente colocando todas as inscrições colocando artistas de referente ao estilo o que ele entendeu no estilo steampunk ele está adicionando artistas aqui de referência para a gente tá a gente vai pegar isso aqui vai copiar ctrl c, ctrl v ou copia aqui na pastinha copiou e vamos para a segunda dica agora a segunda dica é este site aqui glyph.app link na descrição para vocês também é muito simples e para nós a gente vai vir aqui e vai pesquisar assim upscale upscale quando você colocar upscale ele vai te dar o upscale aqui do ui3 é essa ferramenta que a gente pode utilizar tem muitas outras para vocês tudo bem está com limite de 150 imagens diárias agora até a gravação desse vídeo não sei até por quanto tempo vai estar gratuito também então aproveita então colocou na barrinha apareceu da ui3 aqui upscale você clica em cima dele ele vai direcionar você para a área de criação você vai colar o teu prompt aqui que a gente colocou no nosso potezinho do chat GPT e vai dar um grife e vamos aguardar todo o processo às vezes demora muito como tem muita gente utilizando às vezes o site cai não gera a imagem de primeira quando acontece isso com você você gera você atualiza a página coloca o prompt novamente ele vai gerar a imagem para você às vezes demora um pouquinho mesmo não se preocupe quanto a isso o interessante que ele vai te dar um upscale na imagem já ou seja, com maior resolução para você colocar no teu editor de imagens depois e colocar em outro tamanho fazer uma montagem então ela vai ficar bem interessante com uma alta resolução para você utilizar depois para compartilhar de repente até para fazer os quadros você vai dar uma olhadinha no link na descrição do curso criando quadros cara vale muito a pena isso eu posso garantir para você então para quem não sabe o que fazer com as imagens depois cria quadros aí cai para cima manda bala vamos tentar tem que tentar né terminando aqui a nossa imagem e está aqui então este foi o resultado com o nosso botzinho aqui a gente colocou no chat GPT pegou o que ele trouxe para nós colocamos aqui na ferramenta Glyph e este foi o primeiro resultado tudo bem? se você clicar no sinal de mais aqui ele vai aumentar para você um pouco mais para você ver os detalhes da imagem e olha só então pessoal aqui também a gente pode misturar estilos com as IAs está certo? steampunk mais cartoon steampunk mais cyberpunk organic punk tem um monte de punk para você utilizar olha só a qualidade das imagens os dedos estão certinhos ficaram um pouquinho compridos mas olha só toda a composição que interessante pôr do sol velho oeste uma cowgirl a gente não definiu uma etnia isso é muito importante não se esqueçam disso dentro do nosso curso Artes com IA vocês vão ter todas essas dicas e muito mais coisas quer fazer parte do Artes com IA 2.0 link na descrição também já estamos com 3 aulas novas estão dando dicas para vocês estamos trabalhando com parâmetros colchetes chaves parênteses para que serve ponto e vírgula vírgula dois pontos então quem tiver interesse baratinho valeu? então se você quiser fazer o download dessa imagem é muito fácil botão direito do mouse e salvar a imagem como? pelo computador ou pelo celular também não gostou dessa imagem? vem aqui e gera de novo então aproveite o limite gratuito de imagens aqui dentro do ferramentoglif.app tá certo? pessoal essas foram todas as dicas do vídeo de hoje espero que tenha ajudado e contribuí de alguma forma para você que tem dificuldade em criar seus prompts agora você vai ter uma máquina de prompts com chat GPT para colocar não somente nessa ferramenta o Glyph pode testar também no Leonardo no Stable Fusion testa também para você ver o resultado das imagens e depois você vai obviamente coloca isso aqui no Google Tradutor e coloca outras características muda o padrão de cores e assim por diante dentro do nosso curso vou explicar para vocês como você pode criar um botzinho já em inglês em português e com os prompts negativos também que é uma coisa que o pessoal bate bastante a cabeça inclusive vou deixar uma base de prompts negativos para vocês aí abaixo também quem está comigo até aqui no momento desse vídeo eu sempre falo fica comigo até o final que sempre tem uma dica bônus aí que o pessoal perde então está aqui nossa segunda imagem no mesmo estilo seguindo mesmas características aqui tem uma bugadinha nos olhos não tem problema nenhum a gente pode ajustar isso em outras ferramentas mas está aqui a composição bem feitinha aqui dentro do glyph.app valeu então todos os links na descrição quem quiser fazer parte do curso é para você aprender a criar quadros com as artes que você cria com IA link na descrição nosso curso também artes com IA 2.0 já estamos com 3 aulas estamos trabalhando com parâmetros beleza parâmetros é para você colocar o que significa dando ênfase aos personagens de forma correta para conseguir melhores resultados e vem fazer parte do nosso Discord também te espero lá que Deus abençoe a tua vida grandemente que as bênçãos de Jesus sejam derramadas nesse exato momento qualquer dúvida me chama no Discord se ficou alguma dúvida eu explico tudo certinho para vocês valeu